a questão 3 da sequência de 5 vídeos esse aqui também é uma teteia olha só marca alternativa cuja sequência preenche adequadamente as lacunas lacunas são buracos esses aqui ó espaços em branco do trecho a seguir trata-se das formas corretas do verbo haver mas o lance é sobre crase tem crase no meio compadre do uso dos porquês da crase e da preposição a observe que esse aqui também é um exercício mais profissional esses cinco que eu tô postando aí né desse bloquinho de cinco exercícios em sequência são exercícios mais profissionais a gente tem que entender o uso dos porquês da crase da preposição se bem que o uso da preposição aqui só vai rolar crase se houver o que vou colocar aqui embaixo a crase é igual a preposição a mais eu falo tudo artigo definido feminino a se você bota o a mais o a você gera o a como é que chama esse acento acento grave indicativo de crase você fica comigo assim né pô cara tá falando de novo vou falar vou falar e vou falar e vou falar quem cai no concurso então eu vou falar vamos lá primeira lacuna eu tenho a eu tenho o artigo definido feminino singular aqui o artigo definido feminino singular aqui tenho três verbos a ver o singular aqui é ter a que se ter paciência com ele então assim será que por uma questão de leitura em leitura eu vou usar esse a esse a não cabe ali eu vou riscar e vou te mostrar o porquê eu vou cortar e vou te mostrar o porquê eu vou te explicar eu vou colocar assim vou botar aqui na frente deve haver paciência então há que se ter paciência com ele deve haver paciência com ele tá o raciocínio é esse além disso se você não seguir esse raciocínio aqui daqui a pouco eu boto a setinha pra gente se você não usar esse raciocínio esse lance aqui que é o artigo definido feminino singular colocado aqui nessa primeira lacuna vai tirar a lógica sintática da coisa quer ver vamos botar esse a aqui a que se ter paciência com ele olha só a que se ter a antes do que um artigo definido feminino fazendo o que com a palavra que ele não tem utilidade entendeu ele não foi exigido por um verbo que poderia estar aqui na beiradinha olha e não tem nada então só vai caber o verbo haver então vou botar a setinha agora tranquilo aí melhorou vamos lá não há nada que se possa fazer a respeito agora vamos pegar essa primeira lacuna que na realidade é a segunda no contexto mas nesse trecho aqui é a primeira lacuna essa aqui fala o seguinte não há nada esse não há é não existe nada que se possa fazer não existe nada que se possa fazer então é o verbo haver a letra C vai pro belalel não há nada que se possa fazer a respeito esse A tem crase ou não esse aqui não tem crase porque a palavra respeito é masculina se a palavra respeito é masculina não tem o crase então a letra B vai pro saco saber o porquê olha o o artigo definido feminino antes de porquê o porquê é junto com acento circunflexo porque ele tem o sentido o significado da palavra motivo saber o porquê saber o motivo às vezes vezes palavra feminina então é o locução verbal formado por palavra feminina aqui tem crase às vezes é até pior agora vem uma pergunta por que você não tomou providências e se reportou a secretária esse porquê aqui no caso de pergunta se ele não está perto da acentuação ele é separado sem acento está batendo todinha a letra D né posso explicar essa crase e agora eu vou olhar para o verbo reportar quem reporta vírgula reporta algo continuando a alguém reportou a quem a pergunta tem preposição e a resposta deverá ter preposição então o verbo reportar aqui exige o a e a palavra secretária por ser feminina ela aceita o artigo definido feminino singular a a união dos dois gera esse a com o acento grave indicativo de crase ok questão simples tranquila deliciosa inteligente exige mais do candidato ficou letra D dê 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 dê